Transformar isso, essa dor imensa, imensa, horrível, mas eu vou transformar, eu vou transformar numa coisa linda. A dor da perda de um filho é inimaginável, só quem já perdeu um filho consegue sentir a profundidade desta dor. Se existe dores que o tempo cura, esta dor ele não consegue curar, apenas amenizar. É preciso ter um apoio familiar e ser emocionalmente muito estável para superar. Felizmente, a maioria das pessoas conseguem seguir em frente e superar esta imensa dor. Foi o caso destes famosos, que perderam filhos quando estes meninos ainda eram jovens e conseguiram superar. Você está no canal TV Celebrity, por Pão Cascudo e Sonage Games. Você vai conferir agora, famosos cujos filhos faleceram cedo demais. 1. Cissa Guimarães Em 2010, Cissa Guimarães perdeu seu filho de uma forma muito triste. O músico Rafael Mascarenhas era seu filho caçula. Em julho de 2010, o jovem andava de skate em um túnel que estava interditado no Rio de Janeiro, quando foi atropelado por um carro que avançou o bloqueio do túnel. A atriz precisou ser forte para seguir em frente e continuar trabalhando. E podemos dizer que Cissa Guimarães foi um grande exemplo de superação. 2. Caio Castro Caio Castro, um dos atores mais conhecidos do Brasil, teve uma filha. Porém, a criança faleceu três dias após o nascimento. A pequena perdeu a vida devido a uma má formação genética do coração. O ator e a mãe da criança tatuaram no braço um pezinho de bebê com asas, em homenagem à filha que perderam. 3. Gilberto Gil Com apenas 19 anos, Pedro Gil, filho do cantor e compositor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, perdeu a vida em um acidente de carro em 1990. Pedro tocava bateria no grupo musical Egotrip. Apesar de todo o sofrimento, o cantor diz acreditar na vida e que a sua fé ajudou a superar a perda do jovem músico. 4. Manuel Carlos Manuel Carlos, um dos maiores autores de novelas brasileiras, com seus 86 anos, infelizmente já perdeu três. Em 2014, o estudante de teatro Pedro Almeida, seu caçula, foi sua última grande perda. Pedro teve um mal súbito em Nova York. Antes disso, o autor havia perdido em 1988 seu filho Ricardo, devido a complicações em seu quadro de HIV. E em 2012, o diretor Manuel Carlos Júnior, por decorrência de um ataque cardíaco. O filho mais velho do cantor Zeca Pagodinho, faleceu em 2015, aos 28 anos, devido a complicações de uma pneumonia. Elias Gabriel, que trabalhava com marketing, teve uma morte prematura. Seis, Niso Neto O artista perdeu em 2016 seu filho Rian Brito, que morreu vítima de afogamento em uma praia no Rio de Janeiro. O garoto de 25 anos era músico e lançaria um CD na data em que foi encontrado morto, depois de nove dias desaparecido. 7. Caetano Veloso Caetano Veloso perdeu sua filha Júlia, ainda recém-nascida, em 1979. A bebê nasceu prematura, com apenas seis meses. A garotinha passou uma semana na incubadora, mas não resistiu e infelizmente veio a falecer. 8. Cristiane Torloni Perdeu seu filho Guilherme, de 12 anos, em 1991, quando não resistiu aos ferimentos depois de um acidente de carro. A atriz manobrava sua caminhonete na garagem de sua residência, quando o veículo perdeu o controle e caiu de uma altura de 4 metros em um barranco atrás da garagem. O menino, que estava dentro do veículo com seu irmão gêmeo e sua mãe, faleceu por traumatismo crâniano. 9. Vanderleia A cantora perdeu um menino que tinha apenas 2 anos de idade. Ele estava andando de triciclo ao redor da piscina da casa e acabou caindo dentro. Embora ele tenha sido socorrido, a criança não resistiu e faleceu. 10. Nair Belo A saudosa atriz perdeu seu filho mais velho, Manuel, em 1975, quando ele tinha apenas 20 anos, quando sofreu um acidente de automóvel. A atriz entrou em profunda depressão e ficou um ano isolada em casa. A atriz teve que se submeter a tratamentos para conseguir superar a perda do seu ente querido. 11. Tássia Camargo Em 1996, a atriz Tássia Camargo perdeu sua filha precocemente. Maria Júlia, de 2 anos, foi vítima de rubeula congênita tardia. Em entrevista a Isto é Gente, a atriz revelou que a saudade ainda é a mesma, mesmo com o passar do tempo. 12. Eixila Santos Em 2016, a cantora gospel Eixila Santos perdeu seu filho Matheus Oliveira, de apenas 17 anos, vítima de meningite viral. Ao confirmar a morte do filho, a cantora usou as redes sociais para afirmar que Deus é soberano e que a família seguiria adorando e servindo a Deus. 13. Elsa Soares A cantora Elsa Soares foi casada com o jogador Garrincha, relacionamento do qual nasceu Manuel Garrincha dos Santos Júnior. O menino faleceu aos 9 anos da idade, no ano de 1986, quando infelizmente sofreu um acidente de carro. 14. Sylvester Stallone Em 2012, seu filho Sage, aos 36 anos, morreu por conta de um ataque cardíaco em seu próprio apartamento. 15. Keanu Reeves A trágica história da filha do ator hollywoodiano Keanu Reeves, que já nasceu morta, arrasou o ator. Ava era fruto de seu relacionamento com a namorada Jennifer Syme, que, entretanto, pouco mais de um ano depois da perda da filha, teve sua vida também encerrada por um acidente de carro. 16. Nick Cave O músico Nick Cave teve dois filhos gêmeos, chamados Arthur e Earl, com Suzy Bick. No entanto, em 2015, quando os meninos estavam com 15 anos, Arthur caiu de um despenhadeiro na cidade de Brinton, na Inglaterra. 17. Infelizmente, o acidente foi fatal e a autópsia revelou que o garoto tinha usado LSD. 17. Quer ver mais curiosidades sobre o mundo das celebridades? 17. Inscreva-se em nosso canal, para ficar sabendo dos próximos vídeos. 18. Você já deixou o seu like? 19. Se não, aproveite e faça isso agora. 20. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. 20.